E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curvo trazendo mais gameplay comentado. Mais uma vez, nosso formato podcast que vocês gostam tanto, então já aproveita, deixa aquele like. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. E, manos, nesse vídeo eu vou estar dando a minha opinião sobre o Battlefield V, o que eu estou achando do jogo até agora. Eu joguei dois dias de beta já, joguei pra caramba. Acho que deu pra eu sentir mais ou menos a ideia do jogo e opinar um pouco sobre ele, né? Antes de fazer a comparação com o BO4, que tem muita gente me perguntando, eu vou falar só do Battlefield em si. E aí, no final, a gente faz a comparação, beleza? Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero abordar aqui com vocês é os gráficos do jogo. Não tem como reclamar dos gráficos desse jogo, véi. Tá muito bonito. Eu já gostava dos gráficos do BF1. Esse aqui eu tô achando mais bonito ainda do que o BF1, né? Então, assim, dá pra ver uma melhoria. Vocês podem reparar aí na gameplay que eu tirei das lives? Os mapas estão lindos. Os gráficos estão lindos. Não tem como reclamar. Muito detalhe, muita cor. Eu gostei da paleta de cores que eles usaram. Achei que ficou um pouco mais agradável. Porque, assim, querendo ou não, o BF1, ele é um jogo muito cinza, saca? Ele é um jogo muito sem vida. E isso interfere muito na vida útil do jogo. Muitos pro players já falaram sobre isso, que é a relação das cores no jogo. Porque é muito melhor você jogar um jogo vívido. Um jogo que tem vida, que tem cor. E é muito melhor de assistir também. Então, até pra quem faz vídeo no YouTube e essas paradas assim, é muito melhor quando o jogo é colorido. E eu gostei pra caramba. Eu não achei que passou do ponto. Eu achei que ficou, assim, um tanto bom. Não ficou cartunizado, saca? Tipo Fortnite. Mas também não ficou cinza, completamente morto. Tem o sistema de tempo no jogo. Que eu não sei se é aleatório, mas eu creio que seja. Às vezes você tá no meio da partida e começa a chover do nada. Ou se não, aparece uma neblina e cobre o mapa inteiro. Então, assim, véi. Esse sistema é muito foda. E tá muito bem feito. Tá muito bonito. A iluminação muda. Às vezes fica de noite. Às vezes fica de dia. Dependendo do mapa. Aquele mapa da neve lá, ele dá uma escurecida, né? O outro mapa da ponte, eu não vi ficar escuro assim, não. Só quando chove, dá uma mudada, assim. Mas, manos, a parte gráfica tá muito bem feita. E ela gera uma imersão muito grande no jogo. Você realmente se sente ali naquela batalha, saca? O segundo ponto que eu quero abordar, então, são as armas. Por enquanto, não tem, assim, uma variedade de armas muito grandes, né? Até porque tá na beta ainda. E também você tem que ficar upando cada classe pra você ir liberando mais armas, entendeu? Eu liberei a Kar tem pouco tempo, então eu mal joguei com ela. Então, as outras classes eu não liberei nenhuma. Eu joguei só com as armas base mesmo. Mas, assim, o feeling das armas tá muito bom. Tá parecido com o BF1. Mas não dá pra você falar que é igual ao BF1. Porque, realmente, não tá a mesma coisa. Eu gostei mais do que do BF1. Porque, pra mim, a execução tá impecável, véi. O recoil das armas tá muito bem feito. Muito balanceado. O time to kill tá ótimo também. As animações das armas estão muito bem feitas. Quando você carrega. Quando você corre com a arma. Tá tudo muito liso. Diferente do que eu tinha falado lá no BO4. Que tava muito duro o BO4, as animações. Aqui, nesse jogo, não. Nesse jogo tá lisinho, tá bem feito. Eu consigo, realmente, ver o empenho dos desenvolvedores fazendo isso aqui. Tem animação quando você pula. Tem animação quando você corre. Tem animação quando você tá agachado. Tem animação quando você corre agachado. Então, tipo assim... Tá muito da hora essa parte das armas e das animações das armas. Terceiro ponto que eu queria abordar aqui são os mapas. Até agora, eu só tive acesso a dois mapas, né? Que são aquele da ponte. Do trem. Esqueci o nome dele. E o outro da neve, que eu também não sei o nome dele. Os dois mapas são mapas muito diferentes. Cada um tem um feeling diferente. Mas os dois estão muito bem feitos. Eu, particularmente, gostei mais do mapa do trem. Porque ele é mais... Ele é mais close quarters. E eu gosto mais do que o outro da neve. Que você tem que atirar de muito longe. Mas também eu não acostumei ainda com o sistema do drop 100%. Então, isso pode ter a ver também. Mas, em questão de map design. Os dois estão muito bem feitos. Alguns pontos negativos que eu vi a galera comentando. É o do mapa da cidade. Lá do trem. Porque parece que eles reutilizaram algumas partes de dentro das casas. Eles reutilizaram do BF1, né? O layout. Não o design em si. A forma que tá as escadas. Essas paradas assim, entendeu? Outra reclamação que eu vi, também relacionada a esse mapa. É que alguns corredores e algumas partes dentro das casas. Elas são meio mortas, saca? Tipo assim, não tem detalhes. O que falha um pouco em mostrar que, tipo assim. Ah, viviam pessoas aqui, sabe? Mas, eu particularmente não vi um problema nisso. Eu concordo que realmente podia ter um pouco mais de detalhes. Mas, pra mim, do jeito que tá, tá ótimo. Então, assim. Os mapas, né? Como todo mapa de Battlefield. Eles são muito grandes. Então, tem muito lugar pra você ir. Tem lugar que as linhas de tiro são bem distantes. Tem lugar que são mais próximos. E isso, cada mapa vai ser diferente. Eu vi gente reclamando que, ai, eu não curto Battlefield. Porque os mapas são muito grandes e é muito parado. Mano, não é. Depende do mapa. Depende do modo de jogo que você tá jogando. Esses modos que estão liberados na beta. Eles são modos de usar tanque. De usar avião. Então, assim, eles são modos maiores mesmo. Eles são feitos assim. Mas, tem alguns modos que eles reduzem o mapa, tipo assim, na metade. TDM. E, ai, vira aquela confusão lá dentro. Inclusive, o número de players é reduzido também. Porque, senão, não ia dar certo. 64 players num mapinha pequenininho. Finalizando os mapas, eu gostei pra caramba. E, eu achei eles bonitos. Muito, muito tops. Quarto ponto é o seguinte. Esse jogo, ele exige muito team play. Ele não é um jogo que você joga sozinho. E, os caras fizeram isso muito bem. Porque, tipo assim, você tem que ter um esquadrão balanceado. Você tem que ter um cara que vai jogar munição. Você tem que ter um médico. Você tem que ter um sniper. A sniper, por exemplo, tem pouquíssima bala. Você sempre tem que estar atrás do cara com a munição. Ou, então, você tem que ir em alguns lugares que tem munição. E, eu acho isso bem feito. Porque, mano, realmente, na... Eu não imagino um cara na segunda guerra com 200 balas no bolso. Entendeu? Eu, particularmente, gostei desse sistema. Porque, nesse tipo de jogo, ele força as pessoas a jogar mais em equipe. E é uma coisa que é bem diferente do COD, né? Eles introduziram algumas coisas novas no jogo. Mas, as que eu mais gostei foram o sistema de customizar as armas. Porque, cada arma, você tem um caminho que você pode seguir. Você vai gastando o dinheirinho do jogo e você vai upando a arma. A sniper, por exemplo, se você escolher ir pelo caminho da esquerda, você vai ter uma sniper mais rápida. Só que com um pouco menos de distância e de precisão. Se você for pela direita, você tem uma sniper mais lenta, com mais precisão e que atira mais longe. Tem como você ter, por exemplo, duas cars. E, aí, você customiza cada uma de uma forma diferente. E, eu achei isso muito da hora. Porque dá pra você fazer muita coisa diferente com uma arma só. Então, é um nível de customização muito bom. E, eu gostei pra caramba disso. Outra mecânica que eu gostei bastante no jogo é o sistema de qualquer um pode te reviver, cara. Eu achei isso muito da hora. Porque, realmente, você morre e, às vezes, tem um monte de cara perto de você. Antigamente, só o médico que vinha e te revivia, né? E, agora, não. Agora, qualquer um vai lá, te segura na mão e te revive. E, eu gostei desse sistema porque, muitas vezes, tem como você continuar vivo. E, continuar ali na batalha, no flow que você tava. Sem ter aquela quebra de quando você morre e tem que respawnar lá atrás. Então, manos, esses, pra mim, são os pontos principais, pelo menos por agora. Quando lançar o jogo, eu posso fazer uma revisão mais aprofundada ainda. Entrando em pontos base do jogo e pontos de mecânica mesmo. Mas, eu acho que, pra maioria das pessoas, são essas coisas que são mais relevantes. Então, eu vou fazer a comparação agora com o COD, porque tem muita gente me perguntando. E aí, Corvo? Qual que tá melhor? O BF5 ou o BO4? E, manos, a minha resposta pra vocês é... Eu não sei. Por quê? Que essa é a minha resposta. Ao meu ver, são jogos muito diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mano. COD é um jogo rápido. É um jogo close quarters. É um jogo individual pra caramba. Você não tá nem aí pro seu time. Você só quer sair correndo que nem um maluco, atirando pra tudo que é lado. E Battlefield, não. Battlefield é um jogo de time. É um jogo gigante, o mapa. Você tem que jogar muito mais estratégico. Pra mim, é a mesma coisa de você querer comparar o COD com o Rainbow Six. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, não tem como eu virar pra vocês e falar assim... Ah, esse jogo é melhor. Compra esse. Porque, realmente, não tem como eu saber qual dos dois vocês vão gostar mais. Então, a minha dica... Assiste gameplay dos dois e vê qual que te agrada mais. Ao meu ver, só tem três coisas que dá pra comparar nesses jogos. A primeira, gráficos. Graficamente, pra mim, o BF5 ganha disparado, velho. Qualquer um que jogou o BO4 e o BF5... Mano, não tem como ter dúvidas de que o BF5 é mais bonito e é mais bem feito graficamente, certo? Segundo ponto que eu consigo comparar. Se o jogo tá bem feito ou não. Então, assim... Na minha opinião, o Battlefield V, eu consigo ver anos e anos de desenvolvimento. Já no BO4, eu não consigo. Justamente por causa do tanto de coisa que falta em um jogo que, assim... Em três anos de desenvolvimento, não acho que tenha sido feito. E, por último, o terceiro ponto que eu consigo comparar é o feeling. O feeling dos dois jogos. E isso daí já é muito mais subjetivo. Porque eu gosto do Battlefield e do COD. Então, em questão do feeling do jogo, eu gostei mais do feeling do Battlefield. Porque você se sente mais recompensado quando você ganha. Você se sente mais recompensado quando você mata um cara de sniper. Mas, no geral, quando você mata os caras, você se sente mais recompensado. E o feeling do jogo, a imersão do jogo, eu tô gostando mais do BF5. Não significa que eu vou jogar mais o BF5 ou que o meu canal vai virar de BF5, certo? Simplesmente eu comparando os dois jogos até agora, né? Porque eu acredito que o modo Blackout vai mudar muita coisa aí do BO4. Pra finalizar, deixa a sua opinião aí pra mim nos comentários. Me fala o que você achou da beta, se você gostou ou não. E no mais, é isso aí, manos. Valeu, falou e fui. E no mais, é isso aí. E não mais, é isso aí.